E olha, a 13ª rodada começou no sábado, terminou ontem. Vamos ver quais foram todos os resultados? Dentro de casa, o Bahia de Feira voltou a vencer e goleou a Juazeirense por 3 a 0. O Vitória também ganhou de goleada dentro de casa contra o Atlético de Alagoinhas, 5 a 0. Camaçari e Serrano ficaram no empate em 1 a 1. Em confronto direto pelo G4, Feirense venceu o Vitória da Conquista por 3 a 1 e ganhou a vaga. O Juazeiro deu 1 a 0 no Lanterna Itabuna e se afastou da zona de rebaixamento. E o Fluminense perdeu dentro de casa por 2 a 0 para o Bahia. Com esses resultados, olha só como ficou a tabela de classificação. O Bahia da capital continua líder isolado no campeonato, agora com 32 pontos. 8 pontos atrás está o Bahia de Feira na vice-liderança com 24 pontos. Com 1 pontinho de diferença estão o Vitória em terceiro lugar e o Feirense que entrou para o grupo dos 4 que se classificam para a próxima fase. Os dois com 23 pontos. Vitória da Conquista deixou o G4, agora está na quinta colocação. Seguido pelo Atlético de Alagoinhas em sexto, ambos com 20 pontos. Com 13 pontos estão Juazeirense que ocupa a sétima posição. O Juazeiro que se recuperou, deixou a zona de rebaixamento, agora é oitavo. E o Serrano que está em nono lugar. Camaçari em décimo com 11 pontos. E na zona de rebaixamento estão o Fluminense de Feira, também com 11 pontos. E o Itabuna com 7 pontinhos. Nessa quarta-feira não tem rodada do Campeonato Baiano porque começa a Copa do Brasil. Bahia, Vitória e Bahia de Feira disputam a competição. O Baiano vai ser retomado no domingo, tá certo? E na sexta-feira a gente mostra quais são os jogos para você. Vamos ver.